Música Olá, a senhora é madame Consuelo, não é? Sim, eu agora Calma, eu vim aqui porque eu estou com... Não precisa falar nada, vou pedir a você que não fale nada Que eu consiga mirar a sua vida, consiga ver o que estou fazendo em seu método de transporte E também consigo ver através da visão intelectual das minhas cartas, ok? Por favor, deixa a doente Deixa, 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 deixa a doente Sim, agora eu vou... Por favor, tira três cartas Três? Sim Eu tenho estado com um presente muito esquisito, sabe? Sim, eu acho que estou vendo em suas cartas Você é um nome famoso, pode dizer que é um nome famoso Mais ou menos porque a audiência é um pouco baixa Sim Mas, tira mais duas cartas, por favor Sim, eu estou vendo aqui que é um nome que leva alegria às pessoas Mas é um palhajo? É um palhajo? É um malhajo? Sim, eu sei, eu estou vendo É um palhajo? É um palhajo? É um palhajo? Eu sou eu? Que está aqui tirando suete comigo! Marion! 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 Consuelo! O que está? O que está aqui? Madre de dios! No crees! El crasti! El crasti! El palajo! Mira, su pelo como é respecado! Juanito! Giorgito! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Alma! 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 Para ser novo! Só queria saber do meu futuro. Eu estou com uma pressentimenta muito ruim. É! OROGRADO! COMO OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! É! OROGRADO! Para dessa jossa, vocês estão todos maluco. Eu venho aqui pra resolver um problema meu, isso aqui é tudo uma farsa. Me falta humildade, Paulinho. Filho, o que é isso? É fia de merda. É fia de merda.